E aí galera, beleza? Chegou o meu capacete do DJ Marshmallow É isso aí, chegou o capacete de tácio, capacete do Marshmallow Acabou de chegar aqui, o correio trouxe, atrasado mas trouxe Vamos abrir né tácio, abre aí Vamos ver como é esse capacete Vamos ver, vamos ver 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 Vamos ver